A minha vida é pensar em você E apaga, apaga, é assim ó Pra gente esquecer O fogo aceso da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana que eu não te vejo Aumenta o meu desejo De estar com você Um amor assim Igual Igual ao meu É amor demais É amor sempre Quando eu chegar Chegar, chegar Vou beijar tua boca Apaga, apaga Numa cidade louca Vou te fazer feliz Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluco E apaga tudo maninho Vamos fazer E acende agora Acende, acende Apaga a luz Apaga, apaga Teus olhos me iluminam Acende, acende Apaga Tuas mãos me acham Logo me alucinam Já por essa dança Acende, acende De uma mulher Vou dar um banho De língua quente DJ Felipe Meu bem Eu quero os lábios Seus olhos Meu parceiro Panela Vindo Seja outra vez Como da primeira vez A rocha, 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 rocha Meu parceiro Rogério Fico muito feliz realmente de ver você aqui no Cuponax Amigo nosso particular Rogério, viu? Simbora! DJ Felipe Rômulo! A rocha geral hoje, Rômulo! Hoje sinto a falta dos teus beijos Há tempos não te vejo Quero você só pra mim Por mais que o tempo faça Eu não consigo Tirar você do peito Você está cicatrizada em mim Hoje nós estamos separados Mas vou ficar aqui a esperar Por teu amor Quando me verás Quando eu vou te ver Oh meu amor Me diga onde tu estás Quando vou te ver Quando me verás Oh meu amor Ai ai Onde andarás? Onde estás? Onde estás? Por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona Te quero outra vez Onde estás? Onde estás? Por onde anda essa mulher? Pelo menos telefona Quero você outra vez DJ Filipe DJ Filipe Um incomparável DJ Filipe DJ Filipe DJ 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 Filipe Um incomparável A detonar Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Me faz perder toda razão Bargunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais te quero aqui comigo Por mais Ali DJ Filipe O Brasil E dá-lhe um soquinho pra cima E dá-lhe um soquinho pra cima Só quem tá solteiro E dá-lhe um soquinho pra cima Em 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 cima E eu queria uma mulher aqui em cima E eu queria uma mulher Que sabe tremer aqui em cima Quem sabe tremer Eu quero só uma mulher Que sabe tremer Vem, Patrícia Vem, Patrícia Vem, Patrícia Vem Vem pro papai Vem pro papai, Patrícia Treme que treme E treme E treme E treme E treme E treme E treme Joga a vonzina em cima E bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão E bate, bate, bate na palma da mão Na palma da mão Igual o Tsunami Solta o som DJ Ferreira 1, 2, 3 Quente o Tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Que bagunça! Bagunçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mais se quer aqui comigo Vai ou vai, município? Por te amar Vamos embora então! Coração dispara, vou enlouquecer Por te amar, chego até a perder o ar A paixão dói no peito se você não dá E assim a paixão Não tem fim a cada dia Quero mais Minha tentação E a mãozinha pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita E canta, 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 canta E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e dale Soquinho pra cima, pro céu, pro céu, pro céu E dale, soquinho em cima, em cima, em cima, pro céu, pro céu, pro céu Só quem sabe canta Só quem sabe canta Só quem sabe canta Só quem sabe canta Vou seja, vai, vai! Vamos aí! E quem não sabe cantar essa aí? Canta essa aqui, então... vai! Se você se forma... E o quê? Eu preciso de morfina Então se bora Pra resistir a dor da tua ausência Pra você, Rômulo O veleno que me deixou Eu não vou suportar Faço loucuras por você, menina Aí, Tiago Tua boca me alucina O teu olhar me faz sonhar Acorda a luz Me abraça e diz que está comigo Pra você, Letícia Miranda Muito bom, carinho Pra você, minha linda Ela gosta, ela tá amando Ela tá apaixonada Valeu, Letícia Pensando em você Afim com mais nuvens Meus olhos vão fazer Se você se for Então vai chover Chover Eu queria mudar Eu queria Aí, Danilo Aí, Danilo Vem pro Ninho, mano Vem pro Ninho, vem pro Ninho Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou Ser assim Fazer a corrida E os caras vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Solta o fumaça Assino uma quebrada O que não pode dar amor Entre ninguém e confiança Com certeza não E joga a mãozina pra cima Joga a mãozina pra cima Joga a mãozina pra cima Treme a mãozina Treme a mãozina Treme que treme E treme que treme E treme, e treme E treme, e treme E em cima, e embaixo Treme, e treme E treme, e treme Vai tremendo, vai Vai tremendo, vai 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 0 Didi Filipe Véle Pinto E a dança do cuponate Inventou uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança Aí Ferreira Inventou uma dança muito louca, mexe a cabeça Sai o quadril e vai tremendo Eu saí, curti com o áudio, sou feira de dito Aí Romulo, Letícia Mexe a cabeça aí Aí Lézinha E vai tremendo Treme, treme 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 traizinha Treme traizinha Treme traizinha Treme que treme E treme, 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 treme E treme o albrinho Treme o peitinho Treme a bundinha A bundinha, a bundinha A bundinha, a bundinha Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo A igreja de Laís E a Letícia Virandia Hélice Juninho Hélice Juninho faz todo mundo tremer Hélice Juninho faz todo mundo tremer Então Danilo Aí Danilo Como é que você treme, Mani? Hélice Juninho faz todo mundo tremer Hélice Juninho faz todo mundo tremer Logo como ela treme, então Então como ela treme, treme, treme Então como ela treme, então Então como ela treme Agora Que negócio é esse aqui? Hélice Juninho Todo mundo vai vibrar Hélice Juninho Todo mundo vai vibrar Hélice Juninho Dois Um Treme, treme E abre Abre os braços Treme pro lado Tem pro outro E treme Abre os braços Treme pro lado Tem pro outro Treme, treme Abre os braços Treme pro lado Tem pro outro Teme, teme Abre os braços E quem tá solteiro? Um negócio assim, ó Joga o azão E puxa o... E puxa, aqui, puxa E puxa, puxa E puxa Puxa o carretel E puxa o carretel E pega e atira, puxa aqui, puxa aqui Puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui E o cenário рыcento de CESCIND e HD рыcento de CESCIND e HD рыcento de CESCIND e HD joga a mão, joga a mão e grita a Mega Joga a mão, joga a mão e grita a Mega Edil sou, Ediel sou Vamos lá, vamos ensinar A onda é nova, muito, muito nova A onda é nova, muito, muito nova Joga o anzal e pra pegar a menina Joga o anzal e pra pegar a menina Puxa o carretel, puxa o carretel, puxa o carretel E toma treme a menina E joga a bolsina em cima, treme o ombrinho em cima Treme que treme, 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 treme E domingo parceiro, você é meu convidado Você vai no baile piso E eu vou, eu vou, eu vou Tô te esperando pra sair no pop Tô delirando pra curtir o pop Tô te esperando pra sair no pop Tô delirando pra curtir o pop Agora É o pop, é o pop, é o pop, é o pop Esse balaço que ninguém segura Renanzinho, você sabe Treme, 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 treme Treme, 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 treme E essa aqui, todo mundo sabe E, 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 uou, uou, e, e E, parceiro Ferreira, Alipinto O pessoal já canta realmente Toca de segunda a sexta Na onda do Melody E semana que vem Meu parceiro Ferreira com o mandato de ponta a ponta, Alipinto Outro dia sofro tentando entender Porque não sei ficar sem você Eu te amo Na onda do Melody Dependido sem me encontrar Amor, preciso te explicar Quero dizer Hoje eu vou sair, curtir um Barão Light Você é mais do que sonhei Com o DJ Tabor, ele é de Belém Minha vida é com você, meu amor É o Barão Light E é o Cupo Light É o Barão Light É o Barão Light Qual é o Suma? DJ Felipe Ali DJ Felipe Lourinho É o Brasil Lourinho Ó, vacara do Pará Ciber DJ Jessé E é o Pec Noméro de Duely Pinto Essa aqui ó Puta que pariu Meu gato botou um ovo mas o gato não foi ovo Guanypim! Puta que pariu Pega o gata rocha o gato não é gato É um macaco banana pra todo lado Puta que pariu Meu gato botou um ovo mas o gato não foi ovo Puta que pariu De novo Puta que pariu Pega o gata rocha o gato não é gato É um macaco banana pra todo lado Puta que pariu Ela sempre me dizia que o som que corta via e balança sem parar Puta que pariu Eu tô falando é papo sério, ando cheio de mistério, ela não vai Viatura dance Puta que pariu A gatinha requebrando Puta que pariu E o som que comanda Viatura Puta que pariu Eu te falei Puta que pariu E a gatinha rebolando Puta que pariu O meu para já tá dojando Puta que pariu O passinho gostosinho Puta que pariu A gatinha requebrando Puta que pariu E a galera vai gritando Puta que pariu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a bolsinha pra cima Em cima Pro céu 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 E quem tá solteiro grita Gente, seguinte, ó Quem nunca traiu a namorada Joga a mãozinha pra cima Quem é sincero Quem é sincero de verdade E quem já traiu também Joga a mãozinha pra cima Faz o chifrinho Chifrinho pra cima Faz o chifrinho 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 Em cima Em cima Chifrinho Chifrinho Pra cima Em cima Em cima Chifrinho Oi, vaqueiro Traz o meu búfalo pra brinca Ai, Danilo Azul É o Danilo do Corinthians Bicho E ó, quem tem chifre Só balança a cabeça Pro lado, bruto Vai Pra lá Pra cá DJ DJ Fala Rogério A festa tá rolando E o meu búfalo Ele é a sua primeira dama Com a gente Aqui no Cuponate Meu parceiro Rogério Renanzinho Meu parceiro feio Ai, gaúcho Meu parceiro feio Treme, 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 treme Meu parceiro Renan Meu DJ Atenção seguranças Aqui ao lado Atenção seguranças Atenção seguranças É isso bom Aqui ao lado Aqui Faz um chifrinho Chifrinho E a galera vai noidar Faz um chifrinho Chifrinho Badalação já vai tocar Faz um chifrinho Chifrinho E a galera vai noidar Faz um chifrinho Chifrinho Badalação já vai tocar E ele sobe Ele sobe Ele sobe Vai pra frente Ele sobe Ele sobe Ele sobe Vai pra frente E ele sobe Ele sobe Ele sobe Vai pra frente Ele sobe Ele sobe O balu do Mara Foi vaqueiro, traz o brinca E quem é da paz? Joga a mãozinha pra cima, quem é da paz? Quem que é mulher, quem que é homem, quem não tem nada a ver com isso, gente? Joga a mãozinha pra cima, vamos brincar da boa O Punei é assim mesmo Sinto explodir o coração Quando ela chega pra mim, sinto seu cheiro de tesão Todo mundo quer pegar essa gata, furacão Todo mundo quer pegar com o DJ Edilson Com o DJ Ediel, seu endoido Por ti, que me faz delirar No novo Mega Príncipe eu vou te dar No cenário! No cenário Trezentos PM, nossa PM, tá ok? Tanto interna quanto externamente Então você que vai brincar, brinque na boa Você que vai brigar, brinque lá fora Que aqui não é lugar não, tá ok, gente? Então, quem quer brincar, quem é da paz? Joga a mãozinha pra cima E o show continua Não para, não para, não para, não para, não para E você? Didi E eu? E aí badass E aí patrícia E aí patrícia E aí patrícia Aí chega Qualquer coisa você me avisa Que joga a mãozinha em cima, em cima Gira, 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 gira Cupo na gente, gente, alegria, curtição É muita paz e emoção, né? Pra você, Taísa Eu tô chorando Só de pensar Se você se for, como vou ficar? DJ Felipe DJ Felipe Aí Sabrina, gostoso, né? É gostoso Fazer amor contigo Sentir teu corpo quente A me aquecer Em Paragominas Elas vão trocar São as máquinas automotivas Que vão detonar Carreta, pressão light E as ideias, as ideias, a cobiçada Vão tocar Brasil, 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 Brasil DJ Felipe DJ Felipe Essa noite vou me declarar É do fundo do meu coração Ele é o único e me faz sorrir Fala, bairro! Noite eu vou reagir Não foi fácil meu bem te encontrar Agora só quero te amar Eu preciso ter você pra mim Não posso mais ficar longe de ti Ei, amo você, eu adoro você Ei, ei O Hércules e Gui, ignorante Na direção Jackson, Maripepe Ei E quem comanda aqui, Marapá, fala! É o DJ Felipe DJ Felipe No corpo, noite Eu sou viatura densa Eles detonam em Marapá Funçando a minha vida Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo Mas, te quero aqui comigo Sou o primeiro Felipe Por te amar, tenho medo de sofrer Coração dispara, vou louquecer Por te amar, chego até a perder o ar A paixão dói no peito, sem você não dá E assim, a paixão Não tem fim a cada dia Quero mais Quero mais Minha habitação Banda 007 DJ Felipe DJ L Pinto No corpo, noite No comando Isso é Tô viatura densa Detonando os portais Sem parar Não para, não para, não para, não para 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 Eu vou revelar um segredo Eu sou bom pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encanei Com um certo ou bem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém E vou ficar também Pois contra isso Não quero comer Foi isso Essa valeu Vale pra você Meu nosso parceiro Pra você recordar aqui no Cuponete Vamos embora Lourinho Já não é Guardo o peito Tanta saudade Ela não se despediu Nem disse adeus Eu levo a vida assim É noite sem lugar Peço pra Deus E assim Eu e ela Você e ela Só nós quatro Eu e ela Só nós dois Eu e ela Meu Rubinho E pra quem tá apaixonado Eu sempre relembro Os dias felizes E você Que passamos juntos Marcou meu viver E o tempo O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Papai Vou te esquecer Esquecer E quem sabe Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Me joga a bozina Me joga a bozina em cima 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 Toquinho Pra cima Pro céu Pro céu Pro céu Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Felipe DJ Felipe Quero me dizer o teu nome Felipe Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você Letícia Miranda, né? Além de linda, é patrocinadora, né? Isso que é bacana! O que me abandonou? O que? Se foi, me deixou aqui Sofrendo, chorando Sofrendo e chorando por ti E a nossa A nossa história de amor Pode ver o teu E quem, 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 quem? Quem nunca amou, nunca amou, nunca amou ninguém Você já viu, você já viu, que é fantástico O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar Muito som, muita luz, toda frio a clava do meu parar Riso, sem você não dá, sem você não dá Me liga! DJ Felipe O teu olhar me faz lembrar de nós dois Não aprendi a esquecer o teu olhar Você foi pra mim, um amor que não floresceu Aquela menina aprendeu a se defender Eu te vejo tão distante, nem parece que me amou assim Não dá, eu quero você de novo, baby Minha eva do meu parar Riso, sem você não dá, sem você não dá Renanzinho, nosso amigo Renanzinho já está na área! Renanzinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu passei do Renanzinho, está com a gente do Cuponite Ele deu uma puxa em dia de live hoje Aí Renanzinho, vai te queimar! Você perde o DJ Felipe E o que fazer não sei, não menina, quando eu conheci Não sei Talvez seja confusão, ilusão de um coração Não sei mais o que fazer, não sei Eu sei Não entendi o que aconteceu A menina não diz aqui E joga a luzinha pra cima e aponta pro céu E aponta pra lua Olha pra lua, beijo o seu rosto Efeitos de paixão, de adolescente Seu olhar pra lua, beijo o seu rosto Efeitos de paixão, então você diz pra... Meu parceiro Daniel, o Léo e o Felipe Os banhinhos e o Melos com a gente pra não ver Que bacana, hein? Um abraço, banhinhos! E a Samara! Pois ainda a famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de outra Aí, Tim Felipe E fazer amor, fazer amor Ai, Thiago, assim, ó A linda, assim, ó Coisa linda, gostou E bate, ó, senhor E te chamar de outra E te chamar de outra Aí, meu sub-gumanante, a gente E fazer amor Isso que é bacana Fazer amor Cheirosa E a Thaís E aí, do Jay Felipe Solta som, rola som Deixa o som rolar Pra dançar agora O treco no melode O bregão rochado Dançando Você que gosta muito de beber Fim de semana é um barato Pode crer Serpa pra matar-te Pois qual Mas você tem aqui Gente, tá chegando o site Na balada Parabá na balada É isso O melhor site de balada E a gatinha usa Para lhe roubar Vai lançar o cuponante Com certeza Quando ela bota no site Parabá na balada O site aqui Fim de semana é um barato E ela Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Atenção, LJ Pinto Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo Perdeu, velho É tão grande Minha paixão Fala, Derajinha, fala Sejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero É, Renato Se eu pudesse dançar amanhã Dançar, dançar Mas como eu não posso, Renato A gente terminou O DJ Felipe E agora o que restou Só lembranças Um grande amor Passou por essa dançar, Taísa? Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo Seu jeitinho Era carinhoso Quando eu gostava Você chamava O meu nome Pelagor Ô Moreno Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Quem quer fazer De Adela Não se vou falar Não romance a dois E agora Brasil E você Dizem que não sei Que te engane Já chega de ficar Me culpando Será? Meu bem Eu te avisei Que sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Com o que a minha Amarei E quem não quer mais Fala! Problema é seu Esse apaixonado Me vem Que eu te avisei Que eu sou assim Desligada Nunca amei Espero que encontre Se alguém que possa Te amar Vambuagem Vibração Superson Imperial Clube do Remo Transação Vai Thiago! Papai! Cluba de Dança! Cluba de Dança! Se liga! E vem dança! Vem e vem! Cuponaxi, 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 cuponaxi Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar Comigo brega das aparelhagens Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar O meu parceiro O meu parceiro E a Taça e Lene DJ cobra Faz a festa Com o arô Daça amiguinha A Taça e Lene A galera dançar Tá tomando todos Que eu vou dar seu aniversário Aqui do Cuponax A galera dançar Um abraço Faz a onda com o Transação DJ César Manda a brasa Quem é quem? Super som DJ Brasil Tocando tudo com vibração Agora o DJ Márcio DJ do Vanguard É quem vai detonar O brega das aparelhagens 1, 2, 3 1, 2, 3 Joga a bolsinha em cima Em cima Treme que treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme, 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 treme E o Tietchan? Baleado Baleado Eu tô sentindo que eu tô meio baleado Minha gatinha não quer mais saber de mim Felipe E o Romulo? Aonde eu moro o aluguel já vai vencer Entendi o meu emprego Já não sei o que fazer Eu tô sentindo que eu tô meio baleado 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 Eu tô sentindo que eu tô meio baleado 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 Eu tô sentindo que eu tô meio baleado Com meus amigos que saem pra beber Quando passo vira a cara Outros fingem não me vêem Aonde eu passo fica um ave a cortar Nem aquele cara não vai dar pra pendurar Eu tô sentindo que eu tô meio baleado 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 DJ E aí DJ Felipe Solta som Rola som Deixa o som rolar Quem quer beijar na boca levanta a mão Quem tá solteiro grita Quem tá solteiro dá um grito Quem tem amigo corno dá um grito Só quem tem prima gostosa levanta a mão Amina Jitem Amina Jitem Ferreira Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara dele Meu irmãozinho Galoís, meu irmãozinho de coração Soca nele, soca nele, joga só na cara dele E a Joane, a Elfim Soca nele, soca nele, joga só na cara dele E a só chama Chama o bombeiro Chama o bombeiro E aí DJ Lobão Olha como é que aquela vida tá vindo ali Tá, 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 tá com fogo DJ Alepinto Tá com fogo na chá, tá com fogo no cu Fogo na chá, tá com fogo no cu Fogo na chá, tá com fogo no cu Fogo no fogo no fogo no cu Fogo no fogo no fogo no cu Corpo de bombeiro já tem melhores condições Fogo no fogo no fogo no fogo no cu Fogo no fogo no fogo no cu Meu parceiro repito, DJ Ferreira realmente Quem pode, pode, quem não pode Fica tocando aqui, ó O bombeiro é meu peru O bombeiro é meu peru O bombeiro é meu peru Pensa que realmente A gente toca uma, duas, três, quatro, cinco vezes E todo mundo gosta, hein? E joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha em cima, em cima Balança a mãozinha Pro lado, pro outro E vem pro cabaré Pro lado, pro outro E chama! Vem ter mil novas, sua mulher Vem ter mil no community DJ Felipe Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vai, Jhon, Alif Você vai Vem pro cabaré Vem pro cabaré Você não pode, né, Jhon No cabaré Então Eu vou, eu vou Eu vou Lagar minha casa E vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa E vou morar no cabaré Você vai, Taísa? Lá eu Leva o Titi, me leva Pelo amor de Deus Lá eu fico a vontade Vem pro cabaré 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 Vem pro cabaré, vem pro cabaré Mas é porque eu sou safado e disse ela sabia Agora me perturba de noite, noite e dia Não me contento com uma, nem com duas, nem com três Eu tenho que ter uma mulher pra cada dia do mês Vem com MC2 assim ó, assim ó, assim Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Lá eu fico a vontade, odiado de mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem pro cabaré, vem pro cabaré Vem terminou pra só mulher Vem pro cabaré, vem pro cabaré Jata, 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 cheio de mulher e só tem SB que fiz pra tu Essa aqui é do papai Mulher, 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 mulher Mulher senta no meu colo e se acaba no meu filho O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O nosso amigo Romário, o Magno Lonai Os Antigão da Liberdade com a gente Essa aqui é do papai O papai chegou, o papai chegou E quem sabe? As, 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 as preparadas abusadas E a mãozinha pra cima As poderosas sapetinhas debochadas Jusceli, Juscelia Levou da mão pro alto E faz o coraçãozinho Ai, Juscelia Meu parceiro Jus, como é que tá? E faz, e faz o coraçãozinho E faz o coraçãozinho Levou da mão pro alto E faz o coraçãozinho Levou da mão pro alto E faz o coraçãozinho As, 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 as Tão demais, tão, tão demais Essa aqui é o que lancei, que lancei Levantando a mão pro alto e olhando Para o Ferreira Essa, essa aqui é o que lancei Levantando a mão pro alto e olhando Para o DJ Ali DJ Felipe Vai balançar Vai Vai Jato Eu repito Você belong to me, eu belong to you Fire from my heart, burning just for you When you're far away, I belong with you My feelings are so high, what can I do? Você belong to me, eu belong to you Fire from my heart, burning just for you When you're far away, I belong with you My feelings are so high, what can I do? Come on For the things I've never done E quem é do Palmeiras, Grita? Quem é do Corinthians? Quem é do Vasco? E quem é do Flamengo? Bora, Marinho Gente boa, gente boa 1, 2, 3, 3, 2, 1 Bora, bola E a mão já pra cima Libera tudo, joga tudo pro ar Pra estremecer Pra estremassar Joga a mãozinha pra cima E ainda vem, gente vai Domino, cheira Sacudir a praça Venha que o som é massa Rock de timbal Prove de capaça E a galera embala Domino Nossa parceira, professor Roberto A gente Um abraço, menino Valeu, professor Como é que é? Como é que é? Robertinho Quase eu leio esse negócio Quase eu leio É de branco É de branco Estravado Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Antes de mais nada Estravado Libera e joga tudo pro ar Embora Estravado Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Antes de mais nada Estravado Libera e joga tudo pro ar E é pra liberar Pra jogar tudo pra cima agora Quem te ver passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho E só quem é da paz Joga o mãozé pra cima Quem é da paz E pula sai do chão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia E que tal? Endoida 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 Mãozinha em cima Em cima Endoida 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 Quem sabe canta hein? E acharam E acharam Romário Magno Acharam Que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário Do que você queria Tô firmão Tô na correria Sou guerreiro E não pago pra vacilar Sou Vaso ruim de quebrar Oitavo anjo Do apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta No puro ódio Cheio de revolta Vou te apresentar O que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver Por aqui tem que ser Mesmo no inferno É bom saber com quem se anda Se não embaça Vira Desanda Vejo Vários irmãos tomando baque O barato é feio Bem pior que o crack Que acaba todo dia Cabo branco Na mão Encontrar a morte É um dois ladrão Mas um pilantra Foi sentenciado Sua pena Morrer esfaqueado Aqui é foda Não tem comédia O clima é de tensão Maldade Inveja A destruição Mora Nesse lugar E mesmo assim Não deixei me levar Subi e chegar Na humildade Pá Faço o contrário Quatro minutos e mais Tá Obrigado Deus Deixa eu fechar meu olho E soltar mais uma Assim ó No escuro Pra quem sabe Vai Betonete Não alivia Maninho Meu parceiro Renato Cuponete Chega de tudo Renato Música 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 MAKING IT BOSS! I tried so hard and got so far In the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter One thing, I don't know why It doesn't even matter how hard you try Keep that in mind, I designed this rhyme To remind myself how I tried So hard, in spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remembering all the times you fought with me I'm surprised it got so hard Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back then But it all comes back to me in the end You kept everything inside and even Vai segurança, here in the front Segurança Vai suba! Nojega, here in the front Suba! I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end, it doesn't even matter Só segurança Aqui na frente Aí pessoal, vamos ler na boa pessoal Vamos acabar os nervos! peronot league lot league x transition ah x x x x Tupapararará, papararará, papararará Emoço, poder te sentir, te tocar Sensação, de ter você aqui pra me amar Você vem, com um brilho no olhar E diz pra mim, meu bem, eu quero te amar DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração É o melhor, não tem pra ninguém DJ Itapó, o melhor de Belém DJ Itapó, emoção, conquistou meu coração É o melhor, não tem pra ninguém DJ Itapó, o melhor de Belém Aqui no Cuponite nunca aconteceu isso Pessoal que realmente não é daqui não Deve ser de Paralpepas, de Tupiranga, São Félix Mas aqui de Guanabá, nunca aconteceu aqui no Cuponite Realmente fica muito triste, ouviu gente Tupiranga, papararará, papararará Faz o show no Bará Bora aqui, bora aqui, bora, 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 bora Vai! Bunda, cada um são Por quê? Eu necessito que entenda de uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro E só na banha Só dessa vez Pense em mim Pense em verás Não acabará Tenho certeza que teus olhos Falam pra mim Os pensamentos não dependem de meu corpo Só assim com a senha de mim Só dessa vez Você é Júnior! Pense em mim Pense em verás Não acabará Você tá comigo, parceiro Que mais? Mais Mangulão, tá louando Essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada Mas Fica comigo agora Tchau, mãe Vamos assim agora, gente Até o final Só na manha Bem lentamente Pra quem sabe dançar e curtir Brincada boa! Aí, Renato Mirandinha Vem, abraça Vai, velho Vem me abraçar Me beija Me ama Ouça-me Pare Não vá Embora Yeah! Beijei, Felipe Vou chorar Vem, vem Vem, me dá Vem, me dá Vem, me dá Vem, me dá teu Só na manha, mãe Só na manha Você me enche de paixão Não me deixe assim E essa aqui, Renato Foi quando eu comecei a tocar Vem, sonha, barulha E você? Ele disse que me amava E nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava DJ Felipe Seu amor foi só mentira Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Eclipsinho, fenômeno Os meus sonhos que eu só vejo Eclipsinho, fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor DJ Maldirio Eduardo Meu coração conquistou Eclipsinho, fenômeno Estou ganhada de amor Nosso capitão César E os moleques da equipe Titãs Correia Valeu Titãs Vem pra me amar Notar sonoro do amor Caluana Do Vaceiro Ted Do Saia Mania Concorrência fortíssima agora Patrocinando nosso DVD Bora dar Me derruma O Magulão Wesley vou me apaixonar DJ Toninho É do Pinambá Volte a amar Volte pra mim Novo do Pinambá E quem tá apaixonado? Velhos Carnavais Guarços principais Acordando Bora Nosso amigo Renanzinho Cuida Quanto tempo Tudo que a gente viveu E a Gleice E a banda Vives pra E eu me encontro só Já tão a bordo Já tô me olhando Sua risa a me tocar Como se fosse Os carinhos seus E o barulho das ondas São os seus sussurros Na hora do amor Eu me vejo assim Só pensando Em você amor Vendo o sol se pôr As estrelas E a luz do luar E a noite cheia E eu continuo só Pensando em ti Vem pra mim Está tão frio aqui E sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Tento te abraçar, mas você não quer Não sei porque eu vou, e o seu olhar Nada é igual, quando eu te conheci Me traiu do meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar, pra te reconquistar E a mafaz vai passar, mano, já calma A mafaz vai passar, ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim, não vai Bora, 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 e vamos acelerar, e vamos acelerar Joga a mãozinha em cima, em cima Acelera, 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 vai Treme, treme E treme pro lado esquerdo, pro lado direito Treme, Laurinho, treme Treme, que treme, 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 mangulão E treme, e treme, e treme Em cima, em cima, embaixo, pro lado, pro outro Treme, e treme, e treme, e treme, e treme É no passe, é no passe É no passe, é no passe Pop, pop, faz a dancinha Pop, 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 pop Dale, 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 dale E deixa a mãozinha em cima, segura a mãozinha E o sorrisinho, 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 vai tremendo Treme, treme, mangulão Treme, mangulão Sai da elite Treme, mangulão Em cima, embaixo Em cima, embaixo Que negócio é esse? Didife É a hélice de o ninho faz todo mundo tremer Então é lipi Hoje tem lipi Então como ela treme Então como ela treme É a hélice de o ninho faz todo mundo tremer Então como ela treme Então como ela treme Então como ela treme Que negócio é esse? Digue, 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 digue na bazuca, Elice Juninho todo mundo se assusta O DJ que sacode em todo estado do Pará, Elice Juninho todo mundo vai vibrar Agora joga a mão pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Creme, treme, 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 treme Você pega a sanfona, sem a sanfona do pobre, assim ó Abre a sanfona, fecha a sanfona Abre, fecha Abre, fecha, fecha a sanfona Abre a sanfona Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha Papá, para papá Papá, papá, eu tô no pop Papá, papá, é super pop Papá, papá, eu tô no pop Papá, papá, é super pop DJ Josimar vai começar a pedinho no pop Vai agitar, toca DJ, a safona do pop E abre a safona do pop e vai É o DJ Felipe DJ L Pinto, meu corpo por night Eu sou um viatura densa L Pinto, segura essa baixa Chega aqui, maninho, chega aqui, maninho Chega aqui, chega, chega L Pinto Chega aqui, chega aqui, chega, chega aqui E chega, chega, e joga a mãozinha em cima, em cima, em cima Dá-lhe, só queria o braço em mim, dá-lhe, só queria o braço em mim Dá-lhe, só queria o braço em mim, dá-lhe, pra cima, pro céu Como é que dá, L Pinto? Beleza, tudo bem, com certeza, rapaz Meu amigo Mangulão, dando show à parte Alô, Mangulão, com certeza, rapaz, com a gente E hoje, com certeza, o DJ Ferreira Abriu nossa casa aqui hoje, quinta-feira, gostosa Hoje também, né, sexta-feira e amanhã também DJ Pinto, DJ Felipe Detona no geral Solta o som, maninho Glória-vindo Gente, solta assim, é o seguinte Quem comanda? Quem comanda? Quem comanda? Quem comanda? Quem comanda? Quem comanda? O Minha Vitura Dense E destera Já não sei o que fazer E quanto mais eu fujo, mais Te quero aqui comigo, mais Por te amar, tenho medo de sofrer Coração de espalho, enlouquecer Por te amar, chego até a perder o ar Vamos conversar do jeito certo, do jeito que tem que ser É assim E essa aí pareceu o gol da seleção brasileira em cima dos Estados Unidos, né? Muito bacana! O Elbindo DJ Bora na área É terrível perceber Que se vai e vai ficar nessa dor Em que me apaixonei Por toda essa ilusão Será que em dia tu será Um pouquinho só pra mim Só pra mim Muitas coisas do passado Com o tempo Se transformam em rancor Não consigo entender O fim desse nosso amor DJ Felipe Incomparável E DJ Elbindo toca E aqui No cupo night É um show Só tem o meu coração Será que um dia tu será Doidinho só pra mim Só pra mim E quem tá solteira E quem tá solteira E quem tá solteira E quem tá solteira O outro tempo Eu te dei o meu amor Você E você desprezou DJ Felipe O meu parceiro, meu parceiro, Danilo com a gente, realmente O lugar é muito gente boa Aí Danilo Nossa rap é meu motocente, parceiro Aí Johnny O meu coração não vai com a supernavia E começo eu vou curtir com o DJ Robbo e DJ May Hoje eu vou curtir com o Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Com a supernavia eu vou curtir Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D E a gatinha Johnny pede pra você, minha linda Se você se for menina Eu preciso de morfina Danilo Você sabe né Realmente Tornado 3D Tornado 3D Tornado 3D Céu e as estrelas brilham por você Na noite fria, na noite fria, na noite frio, a noite fria, pensando em você, até com mais nuvens, meus olhos vão fazer, se você se for, então vai chover, 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 chover Hoje, açaí e pimenta contou uma história real Que infelizmente não teve um bom final Desde a periferia até o asfalto Essa história é contada por todo o favelado Vão os corações unidos num sentimento Novinho guerreiro em um só fundamento Mesmo no sofrimento e na vida louca Por ela ele queria até sair da boca Infelizmente foram vítimas de intrigas Recalque de invejosos destruíram suas vidas Felicidade além incomodou um milhão Mexeu com a mente do guerreiro usando a conspiração Assim dizia o perigoso elemento Meu mano, escuta só o que ela tá dizendo Que não te ama mais e até rolou traição Já era o recalcado e me levou a mente do irmão E o guerreiro partiu atrás da mina Com um net de nove na mão Teio de ódio pela tal traição E tá de volta ao seu lado neuroticão E quando a encontrou Deu logo dois tiram no peito que a derrubou Com muita dor chorando ela perguntou Qual é o motivo desses tiros, meu amor? Um, dois, três, vamos, e vamos, e vamos Vem pro meu universo O meu universo Que é isso, Erwin? Nem meu amor Nem meu amor Oh, 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 oh E cadê meu parceiro Rogério, hein? Como é que dá, Rogério? Eu toco agora Você tá atrás da caixa, mãe Valeu, Rogério O vazio que você deixou Saudade, dói Meu parceiro Rogério E mais aquele com a gente Aquele cuponete Um abraço Um abraço Joga a mãozinha em cima Quero beijar tua boca Ai, eu gosto Eu fico muito louca Coiticeia de Elson Eu beijo muita boca Agora eu posso Eu vou investir todas No novo Mega Príncipe Quero beijar tua boca Ai, eu gosto Eu fico muito louca Coiticeia de Elson Eu beijo muito louca Calo isso E domingo Jay Felipe vai, ó Oi, tchau, senhor Senhor Santinho Juninho É isso E Jocimã O primeiro Tem parceiro Ferreira Domingo Vamos pro Águia Alô, galera Aqui é o DJ Elson Seca junto, meu amor Que pop já chegou E a festa já vai começar Com essa família É pressão Mora no meu coração O nome dela é família Agora a festa tá rolando Josimã tocando Pé que não baixinha É show Chega junto Elice e Juninho A dupla do Agito E que dança Minha amiga Furã Olho, como é que tá? E a sua amiga Furã Olho, minha loura Bom sucesso Loura, Natália Que som Falta a Tânia Falta a Marcinha Lourinho Cadê seu clone? Diz que o destino Nos separou Seu plano não era fazer eu chorar Pois eu descobri que tem outra mulher Por isso não tem tempo pra me ligar Talvez ela seja a sua inspiração Ou até dona do seu coração Mas eu duvido que vai esquecer As outras lojas de amor Joga a mãozinha em cima Fala, fala, fala Largue essa mulher Pra ficar comigo Vem, fica comigo Seu plano vê Largue essa mulher Que eu faço de um jeito Que ela não sabe 1, 2, 3, 1 Ai, eu vou pro Rubi Eu vou coxer o Rubi lá Ai, eu vou pro Rubi Vai chorar, Joane! É, os carnaval Desculpa, eu não acredito aí Você não cuida bem de mim Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito Mais uma chance, meu amor Já tentei te ver, mas quase nem vem Nem vem, nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço, enlouqueço Se estou gostoso Hoje eu vi esse amor É uma feia sede E acabou O casal que deu certo no cuponage Vim dançar A vontade de ser teu Tá tão linda, gostosa E muito chamosa Teu dó Ai, teu dó A vontade no peito Vou matar a mulher ser, Manitão Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos com o calor Que ela dava por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais te invita Valeu, gente! Vou tocar mais dois musiquinhas pra vocês E nossa festa, infelizmente, se acaba, né? Infelizmente, tudo acabou, tudo é pouco Então, amanhã, sexta-feira, no Cuponage Tem muito mais festa, muito mais agitação Valeu, fã-clubes, valeu, caravanas, valeu, comitivas Vou tocar mais dois musiquinhas Papai dos seus, protege desse outro pra casa Fogo Deus Fogo Baix Valeu, obrigado a vocês E a nossa menina última Você e eu O amor Valeu, Thiago Baix Valeu, meu subcompanhante Pensei que era uma menina Olha aqui, o Mangulão Valeu, Galoís Menino, vem me beijar Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Menino, vem me beijar Vem logo, vem me amar Não sai do meu pensamento Te quero a todo momento Valeu, gente Vou tocar minha última musiquinha A igreja Você e a peste aqui no O pra mim aqui Um, dois, três E a nossa última Valeu, gente É o Didi Felipe DJ L Pinto No Coponate Eu sou viatura Dense Eles detonam em Marapa Bagunçando a minha vida Já não sei Vem dançar E quanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Mais Vou te amar Tenho medo de sofrer Coração dispara Vou enlouquecer Vou te amar Chego até a perder o ar A paixão dói no peito Sem você não tá E assim A paixão Não tem fim a cada dia Quero mais Minha tentação Banda 007 Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Só o DJ L Pinto No comando O viatura Descer Detonando Todas Em Marapa Não está sendo fácil Tá difícil Não chorar Quando vejo Nossas fotos Do meu celular Não é fácil Apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor Não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Valeu gente Realmente foi um prazer imenso Estar com vocês E mais uma festa bacana E mais uma festa bonita Aqui no Cuponá A gente lembra É boné O nosso programa Na onda do Melody Da sua rádio FM 91 De 5 a 0 da tarde E mais tarde De 8 a 2 Aqui no Cuponá Viu gente Valeu de botão Pelo carinho Pela presença Papai dos céus Proceda de vocês Vamos com calma Vamos direitinho Cuidado no trânsito Viu gente Valeu de botão Tchau Tchau